Fala galera! O que? Juan? Fala rapaziada, beleza? Então, hoje agora o Luquinha vai fazer um anúncio da Red Bull pra gente Como a gente está muito famoso Graças aos... Fantasmas! Uau! Olha o Robson, um, dois Robson Caraca, a galerinha, a família dele, mano Que fofo Lucas, a gente vai trazer o Red Bull pros Robsons Ah, liguei Robson, o que que você acha pra lançar? Caralho, da onde saiu o outro fiado Red Bull tirada O que que você acha pro novo Red Bull? Diga pra nós, eles são loucos pro novo Red Bull Compre Red Bull Eita! O outro cara ali atrás Ai, me ajuda! Meu Deus, ele tá na leve! Fudeu, tem gente pra caraca Cadê a fantasia, viado? Olha o caminhão do elemento Paradinha nessa peca Eita! Puta merda! Puta merda! Ele vai cortar a minha firmose! Oi! Olha lá o Lens do Enderman! Olha o Curioso! Que? Olha lá o Curioso lá! Ah, é a mãozinha! É a mãozinha! É a mãozinha, pai! O que que você acha de novo Red Bull? A garotada jovem tá se amarrando Olha aí o tanto de Flávio que tá vindo Novo! Vamos entrar! Não! Cumpra agora! Red Bull! Oh meu...